Bom dia, galerinha! Tudo bem? Vamos lá iniciar mais uma semana, terminando o mês de junho. Vamos iniciar o mês de julho logo, logo, né? Que Deus nos abençoe para que a gente esteja juntos novamente, tá? Pessoal, preste bem atenção aqui. Hoje, a aula de hoje, vocês deverão entregar até as 13 horas do horário nosso o trabalho que foi passado sobre racionalização de denominadores. Espero que vocês já tenham feito, porque foi passado com antecedência, então hoje foi a data determinada para vocês entregar. Então, entrego bonitinho, lá tem um post lá só para receber os trabalhos que eu fiz na aula passada, ok? Tá? Então, a aula de hoje é justamente para vocês, para entregar o trabalho e eu vou fazer uma pequena introdução do novo assunto, que é razão, escala, tá? Razão, escala e proporção, ok? Esqueci de dizer, página, página 60, tá? Página 60, ok? Então, pegue lá a postila, vamos fazer junto comigo essa introdução e na próxima aula eu vou explicar a razão, tudo sobre a razão, ok? Então, preste bem atenção, esse é um assunto fácil, um assunto que vocês irão utilizar muito na matéria de geografia, se já não utilizaram, ok? E nas matérias futuras, ok, pessoal? Então, preste bem atenção e entendam. Vamos lá, galerinha, provavelmente ainda até essa semana, vou também estar trabalhando com vocês a aula ao vivo, tá? É só fazer mais alguns ajustos e daí eu vou utilizar o zoom para dar aula, ok? Então, vamos lá, galerinha, vamos estudar. Veja, diz lá o seguinte, tá? A introdução, nós temos lá um exercício que diz assim, quatro cidades, A, B, C e D, foram construídas, como mostra essa imagem, que está fora de escala, então ela não tem escala nenhuma, é apenas uma representação, tá? A distância entre a cidade A e C, A e C, tá? A distância entre A e C é de 192 graus, 192 quilômetros, ok? Entre A e C é 192 quilômetros, aí ele diz, a distância entre B e D é 160 quilômetros, B e D, 160 quilômetros, ok? Tá? E a distância entre a cidade A e D é de 240 quilômetros, A e D, 240 quilômetros, o total, ok? Esses são dados do nosso exercício. Aí ele diz o seguinte, tá? Determine a distância entre cada uma das cidades. Então, vamos lá, determinar a distância entre cada uma das cidades. Então, prestem bem atenção, pessoal, tá? Se B e D é 160, ok? E A e D é 240, 240, ó, 200 quilômetros, A e D, 240, B e D, 160, Se eu fizer, tá? 240 menos 160, eu vou ter a medida de AD. Então, a distância de A até D, B, aliás, vai ser o quê? 240 menos 160, ok? Que vai ser igual a quanto? A 80 quilômetros, ok? Tá? Então, a distância entre A, a cidade A e a cidade B vai ser igual a quanto? A 80 quilômetros, ok? Raciocínio, pensário, tudo bem? Agora, se aqui, ó, tá? Se aqui é 192, ok? Aí, aí eu tenho que 192 menos 80 vai dar quanto? 112, essa distância aqui, ó, 112 quilômetros, concordo? Tá? Então, BC, BC vai ser igual a quê? 192 menos 80, que vai ser igual a 112 quilômetros, concordo? Agora, 160, tá? 160 menos 112, ó, 160 é tudo isso, menos 112 vai dar CD. CD vai ser igual a quê? CD vai ser igual a 160 menos 112, que é igual a quanto? 48 quilômetros. Somando, 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 192 mais 48 vai ter que dar 240, ok? Entendido isso daí? Então, esse é um exercício só de pensar, tá, pessoal? Analisar, pensar, tudo bem até aí? Belezinha? Ok? Vamos adiante, então. O segundo, tá? O segundo, esse aqui já posso apagar, né? O segundo, o segundo exercício. Então, vamos lá. Então, pessoal, prestem bem essa atenção nesses exercícios. Hoje, apenas vou introduzir, quinta-feira, quem sabe já vamos dar uma aula no Zoom, né? E aí, eu vou entrar na razão, tá? Certo? Vamos lá. O 2. O 2, prestem bem atenção que ele é um pouquinho mais complicadinho. Veja, 4 cidades, M, N, O, P. Então, vou colocar aqui, M, tá? N, N, O, O e P. Aí, ele diz o seguinte, prestem bem atenção aqui, tá? Ele diz lá, as distâncias entre as cidades, N, P, é o dobro da distância entre as cidades, M e N. N, P, ó, N, P, é o dobro, é o dobro da cidade, M e N. Certo? Tá? Então, aqui é M e N. Aqui é 2 M e N, que é o dobro de M e N, ok? Ó. Por de outra cor aqui, pra vocês não erraram. M e N, certo? Tá? Aí, ele diz lá, é, a distância entre as cidades, M e O, M e O, M e O. Vamos ver. M, O, M e O. Aqui, ó, essa, até aqui, ó. Certo? A distância de M e O é o quádruplo da distância OP. O quádruplo de OP. Então, OP, aqui M e O é o quádruplo de OP. Tá aqui. Certo? Sabendo disso, determine a distância em cada uma das cidades. Então, vamos lá. É, aqui é um pouquinho mais complicadinho, mas não é o bicho. Ele deu que a distância entre N e O, essa distância aqui, vale 140 quilômetros. Ok? Então, vamos lá. Pessoal, veja, eu fiz o seguinte. Presta bem atenção, tá? Ó, 140. Ó, 100, ó, esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, OP, ó, 140. Vou até puxar aqui pra baixo, ó. Ó, mais OP é igual a quanto? 2MN. Então, veja, ó. 140 mais OP é igual a 2MN. Tá aqui. Certo? Tá? Aí, eu isolei o OP. E, veja, OP vai ser igual a 2MN menos 140, certo? 2MN menos 140, correto? Ok? Deixa quieta aí. Aí, eu vim aqui. Preste bem atenção, ó. MN, tá? Ó, ó, MN, ó, preste bem atenção. MN, ó, MN mais 140 é igual a 4OP, certo? Então, ó, MN mais 140 é igual a 4OP, correto? Tá? OP aqui, OP vai ser igual a MN mais 140 dividido por 4. OP e OP é a mesma distância, não é? OP, ó. OP é a mesma distância, distâncias iguais. Então, o que que eu tenho? Que 2MN menos 140 é igual a quanto? MN mais 140 dividido por 4. Ó, essa distância aqui. E essa é a mesma, não é, ó? Essa e essa. Não dá pra deixar esses... Essa aqui, ó, essa distância é a mesma. Então, eu tenho que 2MN menos 140 é igual a MN mais 140 dividido por 4, ok? 4 tá o quê? Dividindo. Ele vem pra cá o quê? Multiplicando. Então, 4 que multiplica 2MN menos 140, tá? Igual a MN mais 140, tá aqui. Propriedade distributiva. 8MN menos 560 igual a MN mais 140. 8MN menos MN é igual a 140 mais 560. 7MN menos 560. 7MN menos 560. 7MN é igual a quanto? A 700. MN menos 560. MN é igual a 700 dividido por 7, 100. 100 o quê? Quilômetros. Já descobri. Essa medida aqui vale quanto? 100. Ó. 100 quilômetros. Certo? Se essa medida vale 100 quilômetros, ó, MN vale quanto? 100, ok? Tá? O que que eu tenho? 100, tá? 2 vezes 100, 200. 200 menos 140, OP vai valer quanto? 60. 60. Repetindo. 60 quilômetros. Por quê? Ó. 2 vezes 100, 200 menos 140, 60. Pronto. Está respondido. MN, 100, OP, 60 quilômetros, ok? Aqui tá fraquinho, né? Vou pôr em vermelho. ML 100, 100 quilômetros, tá? E OP, 60 quilômetros. Belezinha? Entendido isso daí? Então, pra vocês verem que aqui se trabalha muito agora com uma certa lógica, tá? Aí, na página, na página 61, nós temos lá três questionamentos, a questão três. Vamos lá fazer. É em relação ao exercício um e ao exercício dois. Vocês vão ver qual será o nosso próximo conteúdo através destas situações, problemas que nós temos aqui, ok? Tá? Então, veja lá. Vamos lá. Ele diz lá, na questão três, tá? Letra A. Três. Letra A. Ele diz lá o seguinte. Calcule o quociente. Grife lá. O que é quociente? É divisão, ok? Entre as distâncias da cidade CD, CD, tá? Divisão, CD dividido por AB, quociente entre a cidade CD e AB, ok? Então, vamos lá. Uma divisão entre a cidade CD e AB. Quanto que é a cidade CD? CD, lá no primeiro exercício, CD nós encontramos quanto? 48 quilômetros. AB nós encontramos quanto? 80 quilômetros, ok? Unidades iguais. Sempre as unidades têm que ser iguais. Se elas forem diferentes, você tem que transformar, ok? A distância. Que grandeza que nós temos aqui? Distância, tá? Distância. É, unidades iguais. 48 não é divisível por 80. Você não divide. Você só simplifica. Posso simplificar por quanto? Por 8, né? Simplificando por 8, dá 6 e 10. Dá pra simplificar novamente por 2. Vai dar 3 e 5. Pronto. Acabou aí. O que quer dizer? O que eu acabei de encontrar é uma fração. E o que significa uma fração? Uma divisão. E isso, para nós, a partir de agora, é uma razão. Ok? Então, razão, razão, significa divisão, tá? De grandezas na mesma unidade, tá? De medida. Então, vamos lá, pessoal. Esse é o nosso próximo conteúdo, tá? Mas eu vou explicar nele só quinta-feira, não perco a aula de quinta-feira, ok? Aí, ele pede na letra B, o quociente entre as distâncias das cidades, OP, sobre MN. MN, MN, tá aqui. OP, quanto que é OP? OP, nós encontramos 60 quilômetros, tá? MN, nós encontramos 100 quilômetros, tá aqui. Corta, corta. Dá para simplificar por 2, vai dar 3 quintos. Também, uma razão. E a pergunta seu, o que ele pergunta? O que os quocientes possuem em comum? A razão, tá? Os quocientes são o quê? Iguais. Os quocientes... Os quocientes são iguais. Apresentam a mesma razão, tá? Iguais. Os quocientes são iguais. Apresentam a mesma razão, ok, pessoal? Então, pessoal, prestem muita atenção. A partir de agora, nós vamos estar trabalhando com a razão entre grandezas. Então, eu tenho a razão entre a grandeza da distância CD sobre a B. Elas devem estar entre a mesma unidade. O que é a razão é uma divisão. É isso aqui que nós acabamos de fazer através dessas situações, problemas, ok? Aguarde a próxima aula. Nós iremos nos aprofundar nesse conteúdo, belezinha? Beijos. Até quinta-feira. Tchau. 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 Tchau.